Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os adjetivos e sobre as locuções adjetivas. Antes de entrarmos nos exemplos da aula para que compreendamos o assunto de hoje, quero te fazer uma pergunta. Você gosta ou já se percebeu descrevendo as características de alguma coisa ou de alguma pessoa? São os adjetivos que nos ajudam a expressar estas descrições. Além disso, é bom a gente lembrar que as palavras em um texto são classificadas de acordo com a função que desempenham. E os adjetivos possuem uma função muito específica, a qual iremos conhecer hoje. Bom, você sabe o que são adjetivos? Os adjetivos são palavras que expressam as qualidades ou as características dos seres. Por exemplo, se eu disser frases como Sentei em uma cadeira antiga que se quebrou ou O meu almoço estava muito gostoso. Aqui, as palavras antiga e gostoso são adjetivos, pois atribuem as qualidades ou as características do ser que está expresso na frase. No primeiro exemplo, a palavra antiga se refere ao substantivo cadeira, enquanto que no segundo, a palavra gostoso faz referência ao almoço. Percebe que estamos atribuindo características aos elementos da frase? Bom, é importante a gente saber que os adjetivos variam em gênero, número e grau. Ou seja, a depender do contexto da frase, eles precisam aparecer no plural ou no singular. Também no masculino, como em gostoso, ou no feminino, como em antiga. Bom, existem muitos exemplos de adjetivos no nosso português, e eles podem aparecer em diferentes tipos, como adjetivos simples ou compostos, adjetivos pátrios, ou também locuções adjetivas. Os adjetivos simples são aqueles formados por um só elemento, como, por exemplo, escuro, antiga e gostoso. Já o adjetivo composto vem unindo dois ou mais elementos de uma mesma palavra, como, por exemplo, cor-de-rosa. Já os adjetivos pátrios são aqueles que, como o nome diz, se referem à nacionalidade, à origem de alguém, como, por exemplo, brasileiro, paulistano, carioca. Por fim, temos as locuções adjetivas. A diferença deste tipo de adjetivo é que ele se converte em uma expressão inteira, que dá característica ou qualidade a algo ou alguém, como, por exemplo, aves da noite, rosto de anjo, luz do sol. No caso, podemos usar tanto a locução rosto de anjo, como o adjetivo correspondente, rosto angelical. Bom, existem ainda diversos tipos de adjetivos no nosso português, e que precisamos ficar atentos nos seus diferentes usos, porque é a maneira como classificamos e a maneira como eles empregam a sua função no texto. A gente precisa manter o hábito de leitura para aprendermos cada vez mais, com mais precisão, o funcionamento da nossa língua. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo, tudo bem? Até lá, bons estudos!